A SpaceX acaba de enviar uma nave para a fase teste. A suposta fase teste pode ser um protótipo da suposta nave que pode colonizar Marte. Será que o teste falhou ou funcionou? Isso você vai descobrir agora nesse vídeo. Roda a vinheta! Esse é o Universo Mistério e eu tô aqui pra tirar as suas dúvidas sobre tudo. Mas antes eu tenho uma coisa pra te falar. Você tá cansado de não ter estabilidade financeira ou não ter tempo livre? Ou você quer simplesmente alcançar a riqueza? Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre marketing digital ou tempo livre, eu te apresento o curso Avalanche de Vendas. No qual você aprende a vender totalmente online faturando até R$ 1.000 por dia. Isso mesmo, eu não tô brincando, é R$ 1.000 por dia. Então eu sei que você já se interessou, acessa o primeiro link na descrição que você vai saber tudo sobre isso. A SpaceX do Elon Musk recebeu autorização da FRAA. Que é a Federação Aviation and Administration. Que é a agência, né? Basicamente é a agência que regula o setor aeronáutico e aeroespacial nos Estados Unidos. Para o voo teste da Starship SN9, o nono protótipo da espaçonave, que a empresa espera usar em um futuro próximo para colonizar a Marte, a propósito, né? Eu fiz um vídeo sobre isso. O card vai estar aparecendo aí em cima, é só você clicar, ou vai ter um link na descrição que você pode clicar também, né? A autorização veio na manhã desta terça-feira, no dia 2, no caso ontem. Dependendo do dia que você estiver vendo isso. Se você estiver vendo isso quarta-feira, põe ontem. A agência informou que o lançamento da Starship da SpaceX, a partir da Boca Xica, é esperado sem grande impacto. Além da autorização do FAA, as condições climáticas também são favoráveis para o lançamento. Uma tentativa de lançamento da SN9 havia sido programada para segunda-feira, passada, dia 25, mas foi cancelada, pois a SpaceX não tinha autorização da FAA para o voo. A expectativa é que a SN9 consegue chegar até 10 km de altitude e faça uma manobra chamada Belly Flute, algo como barrigada, quando se posiciona horizontalmente durante a descida para usar a atmosfera como freio e reduzir sua velocidade na reentrada. Antes do pouso, ela volta à orientação vertical e aciona seus propulsores para reduzir a velocidade e tocar o solo. E foi nesse último momento que o teste anterior, o SN8, deu errado. A pressão insuficiente em um dos tanques do combustível fez com que os propulsores produzissem menos empuxo do que o esperado, e a espaçonave se aproximou do solo rápido demais, e foi o resultado de uma imensa bola de fogo, em vez de um pouso suave. E foi assim que aconteceu. A S9, o novo protótipo, conseguiu voar, mas a única coisa que deu errado também foi o pouso, no qual não foi nada certo. A nave, ela simplesmente voltou ao solo com uma explosão imensa, vocês devem estar vendo o vídeo aí, pelo amor de Deus, foi uma explosão linda. O veto fez com que Elon Musk, um conhecido por ter cronogramas agressivos e ambiciosos para o seu projeto, não ficasse nada satisfeito com a tentativa de pouso. Bom, mas o que aconteceu para a nave ter explodido ao invés de ter pousado corretamente? Bom, era para a nave ter virado totalmente na vertical, porém a nave virou em aproximadamente 45 graus. A empresa espera um dia usar o foguete super pesado para transportar pessoas e cardas para a órbita da Terra e além. E com o fracasso do voo de teste da nave Starship SN9, a FAA abriu uma investigação sobre a explosão e disse em um comunicado divulgado na noite dessa terça-feira que eu vou ler aqui para vocês, provavelmente eu vou colocar aí na tela para vocês também. Embora este tenha sido um voo de teste sem tripulação, a investigação identificará a causa raiz do acidente de hoje e possíveis oportunidades para aumentar ainda mais a segurança e a medida que o programa se desenvolve. Com a falha do pouso agora eles estão trabalhando na SN10 e é lógico que quando acontecer eu posso até trazer uma live ao vivo aqui para vocês, se vocês quiserem, né? Então comenta aí para mim se vocês querem, que vai me ajudar demais para saber se vocês querem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu sei que foi meio curto, mas foi mais para vocês ficarem sabendo sobre o voo de teste. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal e deixe seu joinha. É só isso, não se esquece de me seguir no Instagram, comenta aí se vocês querem que eu traga a live do Starship SN10 e é só isso. Até mais, adeus!